Abertura Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox Hoje trago para vocês Soda Dungeon Um jogo de gerenciamento de heróis, onde você os manda para masmorras Eles vão vir heróis aleatórios, cada um com suas classes E você os manda para masmorras para fazerem missões para vocês Esse jogo foi lançado há algum tempo para Android Eu não lembro se foram dois anos atrás ou o que... não sei, eu não lembro Eu sei que assim, quando lançou, eu fiquei maravilhado com esse jogo Ele é excelente, completamente de graça Claro que, como foi para Android, se eu não me engano tinha no site da Armor Games Que é uma baita de uma desenvolvedora, já falei isso para vocês Tem algumas microtransações Mas a Armor Games, eu gosto muito delas porque ela se mantém na ética Tudo que você tem no jogo, você pode conseguir de graça Então o premium deles não é exclusivo É para acelerar o progresso, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês como é que é esse jogo Ele é muito, muito bom Ele está na Steam E eu voltei a jogar ele Porque ele tem agora cloud save Não vou mentir para vocês Eu já cheguei, tipo, nos andares 1300, 5000 desse jogo E perdi meu save porque simplesmente não tinha cloud Formatei celular, troquei de celular, perdi o jogo Mas não tem problema, então vamos começar Tá, aqui ele está falando que é uma era onde os heróis estão Mas infelizmente você é muito covarde para entrar em uma masmorra E no bar local você pode ver pessoas que estão Que anseiam pela aventura e tudo mais Que nem esse cara aqui que é o Soda Junk Vamos chamar ele de depravado, tá? Por causa do Dark Souls, tá gente? Não porque ele é um depravado, mas enfim Aí ele fala assim Ah, eu não estou com medo de ninguém Me veja, você vai ver Eu vou vencer o cara é uma quadra Então o que ele fala? É como se tivesse um bar E as pessoas que vêm nesse bar Você está tentando montar um negócio com isso Ah, como se fosse Você contrata os heróis para ir para a masmorra para você Ponto Só que você os acompanha Então beleza Aqui é o bar Aqui é a sua lista de achievements De... Que dá créditos, créditos, itens, bestiário Aqui é o seu gold, né? Que vocês podem ver E aqui é a parte, tá? Eu não vou ler porque assim Eu já joguei e rejoguei esse jogo várias vezes Estou jogando na Steam Então estou trazendo para vocês, tá? Ah, aqui é a sua PT Eu vou chamar de PT, tá? Parte é grupo Isso aí é mais de MMO Já faz um tempinho, tá? Então assim Ah, esse aqui é a sua PT E... Aqui você pode ver que pode ter até 5 heróis, tá? Aqui é a vida dele O ataque dele A mana que ele possui O nome E aqui são as propriedades, tá? Aqui é como ele está equipado E aqui são as equipes Armadura, espada, escudo Arma, defesa, né? E um item especial, tá? Aqui vocês podem ver Total de ouro De encontro de ouro Total de encontro de item, tá? Aí você fecha, beleza? Aqui é um portal Que não falaremos agora E aqui é a masmorra, tá? O que acontece? É... Tá... Beleza? Aqui você entrou na masmorra E aqui ele vai te ensinar A como lutar Que você simplesmente pode clicar aqui E clicar no... No caso, o ratinho aqui Ou você pode clicar direto Que ele vai atacar Porém, que é o seguinte, né? Ah, tá vendo que aqui tá a seta? Se tivesse 3 aqui A seta estaria em cima dele, certo? Então, de quem a seta estiver em cima Ele bate no novo, tá? Beleza Ah, pessoal Lembrando que é um conteúdo mais educativo Esse jogo também é infinito Então, trago pra vocês aqui Sempre Vocês já conhecem o canal Quem acompanha Sabe que a gente sempre explica dos jogos Se tiverem dúvidas Deixem nos comentários Deixem aí algumas sugestões Sugestões de jogos Beleza? Então, enfim O que eu recomendo, tá? Eu já cheguei muito longe desse jogo Claro que hoje o pessoal Já deve estar muito mais longe Mas, enfim Eu recomendo Alto, acabou, pronto E deixa ele vencer E deixa ele lutando Ah, mas você vai ganhar ouro Você pode atacar Você pode usar magia Vai por mim Deixa automático O que importa nesse jogo Ele é mais ou menos Que nem um Darkest Dungeon Não importa os heróis que você tem O que importa é você ganhar dinheiro e item, filho É só você avançar Só isso Aqui falou que Um a mais pelo seu esforço, né? Aqui falou que você Que ele apanhou Fugiu, né? Ele não morreu Matou 4 inimigos E você ganhou 13 de gol Tá? Aí ele falou que parece uma oportunidade Que ele deveria tentar de novo Tá? É... Aqui a gente vai pegar ele É... Deixa eu ver Tá Às vezes eles vêm com alguns itens Que ele veio aqui com pedaço de garrafa Que tá usando como... Como espada, tá? É... Como arma, né? Que aumenta o de ataque E aqui Um banquinho como defesa Isto é banquinho Que aumenta 4 de vida, tá? Ah... Ainda não permite que eu fale com o bartender, né? O atendente do bar Então, de novo, ó Deixa no automático Quando tá verde É porque ele tá no máximo de vida, tá? Então vamos ver, né? Aqui mostra o ouro que você ganha O seu ouro total E aqui o ouro que você ganha É... É... Pessoal Isso tudo aqui Né? Tudo isso aqui É um estágio Isso aqui são níveis, beleza? Então A cada... É... Nível 5 Ou x5 Tem o sub-boss E a cada nível 0 X0 Que no caso 10, 20, 30, 40 Tem um boss Beleza? Aí passou do nível 10, 20, 30 Muda de estágio Beleza? Então vamos lá Ganhou uma espada Que é o loot, né? Loot time E ganhou o dinheiro Aqui Tá Beleza Agora é o seguinte Aqui você fala com o bartender E tal Ele fala que você transformou isso Num lucro, né? Esse esquema de... De masmorra Pessoal Dungeon é masmorra, tá? Beleza E... E que... Se você ajudar ele Vocês dois podem... Podem trabalhar juntos, né? Então beleza Aqui você compra alguns upgrades pro bar, tá? Depois eu explico um pouquinho deles Tá É... Ele pede pra eu fazer isso Beleza Aí ele vai ver em solda Ok Já vou explicar tudo, tá? Beleza O que acontece? O bar Você tem o VIP Só das e tavern, tá? Ah... A taverna A tab... A taberna Não... Sinceramente eu não lembro como é que é Em inglês, tá? Em português Então vamos lá Vamos chamar de bar, pronto No bar você faz o piguetes De banquinhos Que atrai 50% mais de pessoas As mesas Que atrai 75% mais de pessoas Enquanto isso vai aumentando sua reputação O armory Que faz o mercador Ter um lugarzinho pra ele vender Os casques Que diminui o preço Aliás É, aumenta desconto Diminui o preço pra você contratar Que é hiding, tá? Hiding é contratar As camas Que aumenta a reputação E faz você dar refresh Uma vez por dia Ou por um dinheiro Como assim? Por exemplo Você tem dois carinhas Que vem por causa da reputação Acabou eles Não tem mais nenhum Você clica na caminha E você... Aí vem mais dois Entendeu? É tipo um refresh Pra você contratar outros heróis O mago Que faz você pular os níveis Isso é mais pra frente Decoração Que aumenta a reputação E muda a turma da taverna Aqui que te dá um boost de 2% Do seu HP inicial E o bunker Que é o dinheiro offline Que você ganha Sinceramente é uma bosta, tá? Mas enfim Isso aqui tá falando Ah, é um mercado brutal Criança Ou menino, né? Seja agradecido Que a gente Que a gente possa Colocar um shopping Sem Hades aqui Que é na Steam, né? Enfim Ali você Na No Android Ele pedia assim Pô, a gente também Tem que se alimentar Nossas crianças Não vivem de soda Que é refrigerante, tá? Soda é refrigerante, pessoal Lá no Inglês Né? Então assim Eu já ajudei muito Eu já resetei o jogo Três vezes E mesmo assim Eu Eu pagava Três vezes Era coisa de três Cinco reais É Eu não tenho problema Em ajudar a desenvolvedor, tá? As sodas Que são os refrigerantes Dá até pra ver Que tem uma Pepsi aqui, né? Ah Elas são os tipos As classes dos Dos heróis, tá? Então por exemplo Aqui é o Low quality Soda Porra zoou Com a Pepsi Cara, mas beleza Aqui é o depravado, né? Que é o cara pelado Aqui é um Um cara um pouco mais forte Aqui é Enfim Vai mudando as classes O que importa De classe Classe mesmo Que eu digo pra vocês É o Perdão É o Conjurador Por enquanto Os healers O chief O paladino Que é esse aqui, tá? Que é o knight E esse aqui Aliás Eu acho que esse aqui Ou esse aqui Enfim É o dark mage Mas isso é mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês O setup legalzinho, tá? Por enquanto Vocês vêm aqui Aqui tá falando Que você pode comprar As coisas No vendedor, tá? Eu recomendo Vocês comprarem Apesar que eu já tinha espada Tá Vou comprar o escudo Isso aqui Vê o HP do inimigo, tá? Aí vocês vêm aqui Vocês sempre Focam na taverna, tá? Em passar alguns upgrades O que a gente vai focar É a cama Porque O que importa no início É você ter 5 com você Não importa se você Isso aqui é o auto-hide, tá? Diga sim, sim Aí ele vai auto-equipar Eu só vou mostrar pra vocês Que eu nunca consegui vender A pedra E o porquê de vender a pedra Mas enfim O que importa pra vocês terem É que são sempre 5 Eu não tenho a caminha Então eu só tenho 1 na PT O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir na masmorra Pegar mais dinheiro Porque eu não tenho mais de 1 Entendeu? Então ele vai lutando Vou mostrar pra vocês Assim que ele tá Tirando um dano maior Então o primeiro Sempre é o turno dos heróis E depois o turno dos monstros, tá? A não ser que você seja emboscado Aí é o monstro primeiro, tá? A arte do jogo também Eu acho ela muito boa Sinceramente esse jogo assim Eu darei uma lata 8,5, 9 É... Pelas mecânicas Por tudo que ele fornece Assim... É... É muito bom É muito bom Se vocês me perguntarem Ah, mas... Pô, a imagem é uma bosta A música não presta Os efeitos são lixo Nossa, olha o gráfico disso Gente Tudo tem um sentido Tudo... Eu sempre falo aqui nos vídeos do canal Tudo tem uma explicação técnica Entendeu? A gente não pode simplesmente falar Que tem um jogo que é lixo Sem a gente ter uma comparação E mesmo se tiver uma comparação Tiver uma média Ainda é lixo para nós Não para outros Entendeu? Mas aí é a base de argumentação Então beleza Aqui beleza Atraiu mais pessoas Agora eu já tenho dois, tá? Tá O problema é Eu não tenho ainda dinheiro Pra comprar cama Tá? Que custa 100 Então a gente vem aqui na taverna Deixa eu ver Vou comprar mais um banquinho E vou dar Heide nele, tá? O que importa também É a espadinha Pronto Então Por enquanto Nada mais importa Vamos lutar novamente Tá? Agora que tem dois Os dois vão atacar automaticamente Tá? O computador sabe muito bem Que horas usar magia Que horas não usar Porém Enquanto eu tava fazendo As morros Ele tem um negócio De que Vamos dizer que O item que você está equipado Dependendo do item Que você estiver equipado Ele usa primeiro Então aqui Tem um item chamado pedra É uma pedra E ele pega e taca Essa pedra no início do turno Essa pedra é boa Ela tira 4 de dano Vocês podem ver que agora A gente tá tirando aqui 3 de dano Dependendo da força Enfim De outros fatores, né? Tá, por que que é ruim Sempre vender essa pedra? Porque se você tirar 5 de dano No computador no início do turno Que cada item que você tem Você usa A cada nível Você passou no nível 1 E usou a pedra Você não usa mais Passou pro nível 2 Pro nível 2 Você pode usar de novo Passou pro nível 3 Pode usar de novo Mas não pode usar repetidamente Entendeu? Não pode usar repetidamente No mesmo level Ou seja No mesmo nível Isso aqui é nível Aqui são os níveis Isso aqui é o estágio A cada sempre Depois da décima fase Você encontra Você pode escolher 3 tesouros Enfim Continuando Essa pedra Se você tiver 5 de dano O que o computador vai fazer? Ele vai lançar a pedra Que é aqui Essa rock aqui Tá? Se você tiver 10 de dano O que o computador vai fazer? Ele vai lançar a pedra Então assim Eu não sei se o AI mandou Mas eu já testei Esse AI Nessa versão aqui Mais nova da Steam E não O computador manteve Ele lança a pedra Então sempre que você Estiver em pedra Eu não posso vender Porque o vendedor Não me permite Eu não posso vender os itens Porque ele não tem Um lugar pra ele vender Tá? Ó Você não pode vender Itens até o vendedor Ter um Ter um Ter um lugar estável Pra ele ficar Então ao invés de comprar cama Eu vou pegar aqui E Cadê? Ármore Vou comprar ármore 50 Beleza Comprei Ele fala Ok Obrigado Enfim O que vocês fazem? Vende a pedra Acabou Pronto Tá? Pode vender o banquinho Vale zero Mas enfim Pode vender também Agora nós temos 3 Então beleza Vamos ver se dá pra comprar Ó Dá pra comprar essa espada Que é importante Tá? E vou comprar a armadura Pronto A armadura também é importante Como tá em auto equipe As melhores equipes Que são no caso As 3 espadas Que nós compramos E a única armadura Que nós temos Vão sempre pro primeiro Que você pega Tá? Então vamos novamente Tá? E vamos lutando Enquanto tá passando O nível aí Pra vocês verem Automático Não preciso ficar clicando Tá? Que é muito mais rápido Vou explicando alguma coisa Pra vocês Então assim Vocês vão baixar o jogo Na Steam Que tem mais ou menos Eu acho que 100 150 meg Eu acho que lá tudo passa nisso No máximo uns 300 Mas enfim Tem pra iOS Tem pra Android É muito bom Tem no site da Armor Games A gente Tá tudo na descrição do vídeo É um jogo muito bom E assim Se vocês forem jogar Façam isso Sempre tentam ter Tentem ter 5 na parte Tá? Depois vocês liberam Outras classes Vocês acostumaram com o loot Vocês Estão Confiantes Aí passa pro próximo personagem Os dois próximos As duas próximas Os dois próximos Revegerantes Que vocês comprarem São personagens excelentes Pra vocês trocarem Pelos Dos depravados Tá? Então assim Os dois primeiros Que vocês comprarem Até o moicaninho verde Que é o Fighter Eu acho Vocês podem trocar Por vontade A partir daí Ele começa a ter Algumas Como é que eu posso dizer Eles começam a ter Algumas peculiaridades Tá? É Por exemplo Vocês No início do jogo Vocês vão pegar Um Vamos chamar Três itens A pedra Que eu já expliquei Pra vocês Vendam essa pedra Eu vou mostrar Por que Tá vendo 5 de dano Então Ele lançaria a pedra Na primeira vez No nível E impediria Que eu desse mais dano No inimigo Beleza? Então tá Vocês vão ter A Fire Gen A Fire Gen É o seguinte Talvez eu consiga Pegar ela A Fire Gen Ela é um item Que quando tiver Mais de 3 No nível Não peguei Quando tiver mais de 3 No nível O que ela vai fazer? Ela vai Eu não acho Que eu tenho aqui Deixa eu ver Tá Não tem A Fire Gen Quando tiver 3 Ou mais monstros Ele vai ativar Essa Fire Gen E ela vai dar 10 de dano Em cada inimigo Isso é bom Por que Se o seu carinha Dá 10 15 20 25 de dano Pode usar Fire Gen Por que 10 vezes 3 Dá 30 Então o seu dano Ainda sobrepõe O seu ataque atual Beleza? Beleza Então A gente já tem Um pouquinho de dinheiro Vamos comprar 5 armaduras Mais 2 espadas A gente tem Uma espada Tem um escudo Lá né Eu vou comprar Só isso aqui Porque eu acho Que eu tenho 2 Turtle Shield Vou vir aqui Na taverna Aumentar a cama E vocês vão ver Como é que funciona Eu vou dar a Rainha Aqui Certo? Vou colocar pra dormir Custa 40 de Gold E vou lá E contrato de novo Beleza? Todos eles estão equipados O machadinho é melhor Aqui vocês veem A qualidade E aqui vocês veem A descrição Essa espada Ela dá 10% de chance De crítico E 30% de dano Do crítico Se você tira 10 De dano Se você tira 10 De dano E você dá crítico Então você dá 13 de dano Que é 30% Do seu dano base Aqui dá 15% de chance E 30 de dano Enfim Beleza? Beleza Então essa é a descrição O machado dá 5% de crítico chance Por 100% de dano Beleza? Beleza Tá Então Ah Ó Quase hein Eu vou até mostrar pra vocês Só que é o seguinte Eu não vou Eu vou deixar a pedra Aqui na terceira E vamos mais uma vez Ó Quanto mais Ah é Quanto mais de 3 membros Estiverem no seu grupo Que o máximo são 5 2 vão ficar Atrás O que acontece? Tá vendo que o monstro Ele olha pra um lugar? Pois é O monstro está virado Para a esquerda Geralmente Todos estão virados Para a esquerda O que quer significar? Quem está atrás Dará um dano maior Beleza? Então se o monstro Atacar ele Por exemplo Da direita Então ele virou pra direita Então os da esquerda Dão dano maior Entendeu? É o backstab Ataque de costas Vamos ver se ele vai lançar a pedra Beleza? Lançou a pedra Ah Tirou 5 de dano Beleza Não tirou 4 de dano Mas vocês viram Que ele lançou a pedra E não lançou os ataques? Pois é Então assim Vem dar uma pedra É inútil Sério É inútil Ela é extremamente early game E meu amigo Depois você pega Acima do Deixa eu ser nacional É o tesouro O automático Ele vai sozinho Tá gente Então assim Assim que você tiver assim Depois do nível 12 Não precisa usar a pedra Apenas usem seus carinhas Porque vocês estão vendo aqui Que o ataque Padrão E a pedra É a mesma coisa Basicamente a mesma coisa É agora ele não usou a pedra Enfim Deve ter mudado Eu não sei Tá? Mas a pedra É um item Pode se jogar fora Outra coisa Então a gente falou Da fire gen Que é muito útil Quando Sempre que tiver 3 inimigos ou mais Ela vai ser ativada É um item E geralmente 3 inimigos tem pra cá A partir do sexto Agora é o sub-boss E o outro item Na verdade são mais dois É um douradinho Que parece uma cruz E um rosinho Uma pedra rosa cinza Essa pedra rosa cinza Ela vê o HP do inimigo E essa cruzinha aí Se vocês não leram a descrição Né? E muita gente não faz isso Não tem problema Mas eu sempre recomendo ler Ela cura Então por exemplo Vocês estão lutando aqui E tal E esse aqui está equipado Com a pedra de cura Se o HP chegar Num certo Threshold Que é o que? Um limite Tipo 20 30% A próxima vez que ele jogar Ele vai usar esse item E vai curar esse personagem Em tanto por cento Em tanto de vida Só que Uma vez por nível Então se uma batalha Durar muito Por exemplo Ele está atacando pela segunda vez Né? Então aqui Se ele tiver usado magia Ele já não poderia usar mais Só poderia usar No próximo nível Beleza? Beleza Aqui está durando bastante E é o seguinte Nesse jogo O seu sustenho Que é a sustentabilidade Que você tem É cura Então esse item de heal Até você pegar o seu healer Mesmo Ele é muito útil O que eu recomendo Deixa o item passivo Com os três aqui Com o primeiro Vamos lá Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto Certo? Então deixa o item passivo Aqui, aqui e aqui E os dois de cura Deixa na posição dois E na posição três Se vocês quiserem que eu explique Porque eu explico depois Mas é basicamente Para vocês poderem curar O personagem Tá? Ó, a gente foi até O nível 19 Pegamos bastante coisa Ainda não pegamos Esse item de cura Mas eu vou mostrar Para vocês aqui Esse é o item de cura Tá? Usa uma vez por luta Ou seja, cada nível Né? E ele cura o HP Esse aqui É o item que você Vê a vida do inimigo Tá? Então eu vou comprar Esse aqui E vou comprar dois Desse aqui Tá? Esse aqui é o gladiador A gente explica depois É besteira agora Tá? Vai por perto Perdão Então aqui Por exemplo Vocês tem o dinheiro Sobrando É... Vocês comprem O stone, né? Que é a... Que é o banquinho E comprem a mesa Vão comprando todos os itens Tá? O mais barato Depois O... O segundo mais barato E por assim vai Tá? Então aqui A gente dá ali O auto-equipe Ele tá rotando Porque ele é o soda-dungeon Tem que clicar aqui Pronto Aí a gente vem aqui Dorme Beleza Ó Vocês viram o que equipou aqui? O que vocês vão fazer? Remove Tá? Remove esse aqui Equipa aqui no segundo E... E pronto Brasil Tá? Agora a gente pode ir um pouco mais longe Tá? Vocês podem ver É... Talvez eu corte Pro vídeo não ficar muito grande Tá? Porque eu vou trazer mais vídeos desse aqui Do soda-dungeon Ensinando vocês Mais um mid-game Late-game Entre outras coisas Tá? Então vocês vão ver aqui Ah... Talvez eu consiga mostrar Mas... A partir do momento Que por exemplo Isso aqui tem 25 de vida Que tá no verdinho Quer dizer que tá no máximo Certo? Esse aqui tem 25% de vida 25 de vida Quando chegar no 10% de vida E... E se ele conseguir Fazer a... Se ele atacar Se ele tá com 10 de vida Ele ficar vivo E for o nosso turno Porque primeiro é o nosso turno Depois inimigo Nosso turno inimigo Então tá... No mínimo Aqui é o emboscado Os inimigos começam primeiro O mais seguro É você não escolher Nenhum dos caminhos Porque você pode pegar Armadilhas de dormir Armadilhas de fogo Armadilhas de poison Ou você pode pegar Um chafariz Que recupera toda a mana E toda a vida Ou você pode pegar Um tesouro Ou você pode pegar Um arp né Você pode pegar Um tesouro bônus Ou você pode pegar Um arp Que ele vai te transportar Pra alguns níveis A frente Beleza? Beleza Ah... Pronto Ele tá em... Ah... Não conseguiu né Vamos ver se ele vai Conseguir curar Alguns deles Precisam ficar Com a vida menor Com a... É... Com a vida Em menor valor Talvez não consiga Porque eles já são Muito fracos E os moços Aqui ó Fica vendo Ele vai curar Viu? Pronto Usou uma vez Essa batalha Não usa de novo Ele não vai curar Mas ele vai Viu? Porque ele ainda Tinha um uso Beleza? Então Provavelmente Ele vai morrer Nem antes Até antes do 20 Tá? A equipe já tá Bem fraca Aliás A linha está bem fraca Gente É normal Tá? O jogo Você vai resetar Praticamente Quando chegar no nível 6 Mas assim Você vai evoluir Conforme você vai Vai passando os estágios Ou seja No nível 20, 30, 40 Porque os itens Vão ficando melhor E você também vai liberar Mais alguns Personagens Que são mais fortes Tá? É... E também tem os resets Então assim Esse jogo Ele consegue ficar É... Muito grande Muito extenso Ele é infinito E ele ainda tem coisa Que eu não havia Que eu não havia visto No passado Né? Eu não tinha visto Essas coisas antes Então até hoje Depois dessas atualizações Esse tempo Que eu fiquei fora Né? Desse jogo Ah... Tem coisas novas E isso é muito legal Tá? Continuou atualizando ele Isso é muito bom Tá? Então eles vão morrer agora Pronto Morreu Morreu A gente vê os loots Ah... Assim Não pegou nada de bom Só pegou ouro Nesse caso aqui Vocês já podem comprar soda Tá? E guardem um pouquinho De dinheiro Porque o soda junk Ele não gasta dinheiro Mas O... Os próximos sim Tá? Ah... Como a gente já comprou Duas sodas Esse é o segundo Que é o Rufian Tem 15 e 3 Tá? E esse aqui tem 25 e 5 Então eu recomendo Que vocês só pegam O conscrito Tá? Por exemplo Pra chamar mais atenção Da conscrita Pega aqui Cria uma reputação maior E dorme de novo Aqui ó Pronto Ah... Não tenho dinheiro Então beleza Agora vai dois Rufians Também não tenho dinheiro Então Se vocês não tiverem dinheiro Vocês podem vir aqui Vendam tudo Tá? Vocês já tem 4 machados Então vocês precisam Apenas de 5 armas Pronto Pode vender isso aqui Pode vender Outras dessa Ah tá Tá equipada Por isso que ele não deixa Tá? Pode vender aqui Ele não vai deixar você Vender o que tá equipado Beleza? Eu vim de escudo até demais Mas beleza Eu vou dar um refresh aqui Pegar ela E... Consigo pegar ele Consigo Pronto Aqui tá tudo equipado Você manda lá No caso aqui A gente remove Põe aqui E pronto Faz isso Deixa assim E manda pra batalha Beleza? Bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu recomendo que vocês joguem o jogo No início ele pode parecer meio chatinho Mas depois vocês vão ver que eles são muito bons E tem umas opções Depois que você passa no nível 50 Que vai liberar o VIP Tá? No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Como que eu estarei Tá? E assim É um jogo muito bom Beleza? Então se vocês gostaram Deixem curtir e compartilhar Deixem críticas Sugestões Nos comentários Assim como também Podem deixar sugestões de jogos Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau